Um mutirão de vistorias veiculares será realizado pela Delegacia de Trânsito de Coronel Fabriciano a partir da próxima segunda-feira, conhecido como na outra semana. O objetivo é agilizar a documentação relativa à transferência de veículos, alteração de dados, entre outros, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu chamo aqui a Gisele Ferreira, que está com a gente aqui. Gisele, você traz a informação, depois a gente conversa. Boa tarde. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha aqui no Balanço Geral. E olha só, é uma mutirão de vistorias veículos com data e hora marcados, viu? Vai ser no dia 4 de agosto. E o objetivo deste mutirão é agilizar documentação relativa a transferências de veículos, alteração de dados, emissão de segunda via do certificado de licenciamento do veículo e também do primeiro emplacamento. A expectativa é que sejam realizadas durante este dia, né? Durante este período, perdão, que vai até o dia 4 de agosto, cerca de 100 vistorias diárias pelo setor da Delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano. O ano passado nós tivemos este mutirão aqui em Ipatinga e foi um sucesso. E agora a Delegacia de Coronel Fabriciano também está fazendo este mutirão para agilizar, né, Nico? Para a pessoa não ter que ir para o pátio de vistoria e ficar ali o dia inteiro à espera de um atendimento. Mas olha só, é preciso fazer um agendamento no site do DETRAN disponível no endereço DETRAN-MG-Vistorias. Eu volto com você, Nico. Tá dado o recado aí, Gisele? A turma, então, mutirão de vistorias para a Coronel Fabriciano. A informação passada...